Hoje é um dia que vai mudar a minha vida Tô notada, tudo já vai começar Me ouviu tocando, a noite todo lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada, o Padre Pai me deu Como é que o Padre Pai me diz? Tem alguém com prensa, um milhão aqui fez Para agora! Para agora, o Padre Pai me dá prazer Eu odeio atrás, meus amigos chorando Meus amores, eu digo, é É agora que o bicho vai pegar no Calasgal, o Padre Ficou no celular, meu fonte é bom Casamos de solteiro, sim Se ele tava me casando e aconselhando Eu odeio atrás, meu filho É agora que o Bicho vai pegar no Calasgal, o Padre Pai me diz stay Ué! Eu odeio atrás, meu fonte é sossego Mântario Spur attention, o lápis é huge Nossa, esse é o bicho vai pegar no Calasgal, o Padre Pai me deixa Eu odeio atrás, meu fonte é huge Se tem alguém com pressa com o meu marido Para fora o caralho, para fora o caralho Eu tenho um caralho, eu só tenho um sonho O meu amor é satisfeira, eu tenho um agonhador Ainda bem, caí na cama, então eu chego lá Casado se sobeu, eu mando, eu mando Eu estava com essa cor e a cor Vida de casada, boa, só fecha, eu soube Vida de casada, boa, só fecha, eu soube Vida de casada, boa Música